Olá, suicídio, um tema realmente preocupante e que temos que ter a ousadia, a coragem de abordar sobre esse assunto de forma aberta para mostrar quais são as causas de tantos jovens e até mesmo crianças se suicidando. Uma estatística realmente preocupante. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. O que está acontecendo? Será que conflitos familiares, falta de estrutura na família, que está provocando esse índice elevado de jovens se suicidando? Esse é o assunto de hoje do programa Saúde em Seu Lar. Portanto, convido a você continuar conosco e voltamos em um minuto para falar desse assunto realmente muito preocupante. Não saiam daí! Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa do Saúde em Seu Lar, hoje falando de um assunto que realmente está aí na mídia e é realmente muito preocupante. Nós vamos falar do suicídio. Estamos vivendo aí o Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização da importância de se prevenir, né? Uma pessoa chegar, tirar a própria vida. Tenho o prazer de receber, a doutora Leda Sampaio, que é psicóloga, mas é também sexóloga, né? Mas hoje nós vamos falar sobre suicídio, né? Os problemas familiares que estão aí envolvendo, com certeza, a maioria desses casos. Leda, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite também. Leda, me fala, vou falar um pouquinho da estatística. Se fala muito em números. Realmente está assustador essa questão do suicídio? Não só no Brasil, como no mundo todo? Sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No mundo. Isso no mundo. Isso no mundo. O que isso significa? Que 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. No Brasil, qual que é a nossa estatística? Um pouquinho melhor, vamos dizer assim? É, mas também é muito triste, porque no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Nós vamos ver já as causas de tudo isso, e principalmente a causa familiar, que eu tenho certeza que pesa muito nessa estatística. Qual que é a faixa etária que está mais ocorrendo o suicídio? Hoje, os estudos demonstram, é da idade dos 15 aos 29 anos. Então, adolescente e adulto jovem. Mas tem um fenômeno, que crianças estão despontando, começam as suas tentativas. 13 anos começam a ter essa manifestação, com a automutilação, e isso começa, é um processo, até chegar a vias de fato. A vias de fato. Até nós vamos pegar aqui como um exemplo, um exemplo muito triste que houve aqui na nossa região aqui. Há poucos dias atrás, teve uma criança, de 11 anos, uma criança, que se suicidou. Leda, a gente, assim, realmente, as pessoas, nós ficamos todos numa comoção geral. Porque você imagina o que leva uma criança de 11 anos a se suicidar. Eu queria que você fizesse, colocasse um painel do histórico, inclusive dessa criança, porque é claro que a mídia fala e a gente fica sabendo, para inclusive mostrar que as coisas acontecem mesmo, não é brincadeira. Nesse caso dessa criança, o que aconteceu? Foi um problema familiar? Então, para eu afirmar aqui, eu nunca falei com a mãe dele, eu nunca tive contato com a família. Mas, pelo que foi, nós ficamos sabendo, não só você, mas também nós ficamos sabendo, realmente existia aí um problema aí, estrutura familiar, alguma coisa nesse sentido. Mas, o que eu quero te perguntar é o seguinte, independente do caso dessa criança, na sua opinião, pelos seus estudos, qual é a causa, o que está acontecendo de tanto suicídio? E agora, as crianças começando a pesar nessa estatística? É, está muito difícil ser criança, né? Vivemos uma época que está muito difícil. Em alguns momentos, a criança, ela pode, né? Ela tomar atitudes, ela tem direitos, em outros momentos, não, né? E vivemos um momento, aonde a criança, ela sabe mais que o adulto. Em tecnologia. Em tecnologia. A criança e o adolescente, ela domina um conhecimento que o adulto não tem. Então, hoje é muito comum você ver crianças arrogantes. Por quê? Porque elas sabem que você não tem o conhecimento que elas têm. E já tem uma relação, assim, de subestimar. Então, é muito comum você ver hoje uma atitude arrogante na criança. Porque ela sabe que você é grande, tem mais idade, mas não tem aquele conhecimento. Então, isso, né? Começa a inverter as relações. Isso afeta, né? A autoridade, o princípio de autoridade, né? Porque quando um adulto se sente do não saber, ele baixa a guarda dele. Então, hoje tem muita dificuldade nas relações de pais e filhos. Agora, ao mesmo tempo, com a desestruturação, né? O que eu falo? A desestruturação de uma casa, de uma família. Porque, às vezes, você pode se separar e ter maturidade suficiente para administrar que vocês têm filhos em comum. A responsabilidade com o filho é eterno. Acaba um casamento, mas há uma paternidade e maternidade. Então, o que acontece? Hoje, nós vemos filhos muito desamparados, de pais e mães imersos numa disputa. E, com isso, começa uma variação de parcerias. Aí, a gente vai lidar com a questão dos assédios, dos abusos. Que a gente entende a busca dessa mãe, mas um despreparo nessa busca. Então, a história de abuso sexual, de violência, de agressão, faz com que criança busque o extermínio como uma forma de aliviar o sofrimento dela. Tá. Agora, na verdade, você acha que uma criança, ela faz um planejamento, eu falo em termos de criança, é claro, ou ela é algo assim, abrupto. Vou fazer, estou desamparado, não tenho meu suporte, eu perdi meu chão, por uma série de coisas. ou ela se prepara, ou é uma coisa mais abrupta? Aí, tem uma diferença. As meninas, elas falam, elas buscam ajuda, elas fazem a tentativa. Os meninos, eles não têm treino. O homem, ele não é criado para falar das emoções dele. Então, o que acontece? Eles são mais impulsivos na tentativa. E aí, conseguem mais. São mais letais. As meninas, elas tentam, né? Sim. Elas tentam, mais do que os meninos, mas os meninos são mais letais, porque eles são mais violentos, são mais agressivos, né? O enforcamento é bem típico do menino. A menina, ela pula de altura, ela usa pesticidas, drogas, né? O menino, ele já é mais impossível, é mais impactante, ele é mais... O enforcamento é mais letal, vamos dizer assim, né? Sim. Às vezes medicamentos, algum tipo de droga, às vezes dá tempo, né? De socorro e lavagem, uma série de atendimentos emergenciais, que acaba resolvendo. Leda, eu vou ter uma série ainda de perguntas, nós vamos para o intervalo rápido. E já voltamos aqui com esse assunto, gente, que é muito importante. É importante as famílias, todos estarem bastante atentos. E nós vamos perguntar depois para a doutora Leda aqui, o que, numa separação, qual que é a forma... Acho assim, as pessoas não dão mais certo o casamento, acho que tem o direito de ser felizes e tudo mais. Mas como fazer, né? Na verdade, não sai daí que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lá, lembrando, todo sábado, 2015, também pelo canal do YouTube, simultaneamente pelo Facebook, não deixe de assistir o programa, assinem lá o canal do YouTube, participem, façam os seus questionamentos, sugestões, contamos aí com você. Leda, vamos continuar aqui. Então, e você falou de uma causa que eu achei importante, que é a questão do bullying, né? Sim, na adolescência. O bullying é um fator de pressão, de estresse, de violência psicológica, que as nossas crianças passam. Adolescentes também, né? Sim, crianças, adolescentes e jovens. É muito comum você escutar assim, ah, mas eu sempre passei, faziam piadinhas, a gente passou por isso. Sim. Todo mundo passou, né? Todo mundo passou, mas nós não tínhamos rede social. Nós ficávamos, no mínimo, com aquela brincadeira numa esfera de família, de uma turma, de uma rua. Hoje é a cidade. Hoje é o mundo. Por quê? Você joga um vídeo, uma brincadeira numa rede social, aquilo... Até viriliza, né? Exato. Então, o impacto é muito maior. Então, hoje você... Por isso que você vê adolescente, essas meninas que se matam, né? Adolescentes, por bullying na escola. Brincadeiras, vídeo, meninos que gravaram, as meninas em festa, que beberam, e elas têm medo daquilo vazar, e muitos vazam, né? Sim. E isso faz com que muitas chegam ao extermínio. Tá. Leda, você já citou a questão familiar, né? Daqui a pouco eu quero que você dê uma dica aí no final. Se um casal resolve desfazer o relacionamento, como que ele deve proceder, né? Porque eu acho que é importante que isso dê uma das causas, né? A questão familiar é uma das grandes causas das crianças e adolescentes, né? E os dependentes químicos. Aí eu já estou falando mais do adolescente, do adulto jovem, apesar que, infelizmente, tem crianças já utilizando drogas, né? Isso é uma realidade, não estou aqui fazendo nenhum tipo de falácia. É uma realidade. Então, a questão, além disso, tem a depressão e a dependência química envolvido nessa história toda aí da estatística? Sim, as taxas de suicídio em pessoas portadoras, jovens, né? Crianças portadoras de depressão. E você vai ficar espantada. E o alcoolismo. Que é a porta de entrada das drogas. O alcoolismo. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Exato. E o alcoolismo leva mesmo, né? Ao suicídio, né? Então, você vê que são coisas que socialmente é permitido você beber. A droga, você ainda tem a repressão, tem o combate, né? Mais extensivo. Mas e a bebida? Que socialmente é aceita. E como você falou, que é a porta de entrada para as outras drogas. É, com certeza. Os estudos já demonstram, né, Leda? Isso. Então, o álcool, né? Ele é um fator desencadeante. Tanto a depressão, né? Quanto o alcoolismo. E a depressão, ela existe. Ela não é falta de fé. Não é falta de caráter. Não é que a pessoa, né? Ela... Ela... Ah, ela tem um... Não tem persistência. Não é isso. Ela sofre de uma doença. Depressão é uma doença. Né? E aí, eu tenho observado, Leda, eu não sei a tua experiência, mas na minha, como pediatra e ebiatra, é... As meninas, principalmente, obesas, elas têm uma dificuldade muito grande em absorver esse problema da obesidade. E eu já tive vários casos de meninas obesas que tentaram já as tentativas de suicídio por conta da obesidade, aí envolvendo o bullying. Sim. Exato. Porque aí o bullying, ele é o fator de estresse... Estresse. Para ela, né, gerenciar a obesidade dela. Tá? Porque ela tem um problema, mas é a questão psicológica, né, resultante do estresse, do social, do bullying. Né? Ô, Leda, é... Como é... Um casal que não quer mais ter um relacionamento, tem lá dois, três, quatro filhos e tal, até filhos, às vezes, em formação psicocomportamental, emocional, como que as coisas devem transcorrer para que respingue o menos possível? Porque eu acho que respingar, respinga, Leda, é muito complicado para os filhos ver um casal se separando e tal, e muitas vezes até em situação bem traumática, vamos dizer assim. Sim, litigiosa. É. O que que você aconselha aí às famílias, àqueles que querem aí por vários motivos separar? É, o que acontece, né? Qual a sua orientação? Ah, os pais, né? Eles têm que ter consciência de que um casamento, ele acaba, né? Você tem ex-marido e ex-esposa, mas você não tem ex-filho. Então, existe essa responsabilidade, né? E muitas vezes, nós, mulheres, o que que fazemos com a frustração de um término de um casamento? A gente desloca para um filho e a gente quer dar o melhor, a gente quer, né? Se apropriar, proteger esse filho. Só que esse filho, ele tem um pai. Ele tem um pai que pode ter sido incompetente de marido, mas um pai excelente. Sim. Isso tem tanto pai também, ele pode ver que a mulher, ela também não foi quanto esposa, né? Com tanta competência, mas é uma mãe excelente. O que acontece hoje é que eles usam, né? Um jogo de disputa pelos filhos para atingir um parceiro, o outro. Então, ele denigre, ele deprecia, desqualifica, ele dificulta o acesso a um dos seis cônjuges, aos filhos. Então, o filho, ele começa a viver muito cedo com duas pessoas que eles amam, né? Essa disputa e esse processo de culpa. Se eu estou com meu pai, eu me sinto culpado porque minha mãe não queria, porque ele fez isso. Então, é importante que, né, tanto pai quanto mãe preserve seus filhos, porque o suicídio, a obesidade são quadros, né, presentes como resultante de alienações parentais de casais que se separaram. Tá. Existe até, eu acho que existe até uma questão até, fica até virando uma mercadoria dependendo da questão, da condição financeira daquele casal, não é? Pois é, porque aí o que é que a criança se sente, né? Como um objeto, um troféu, né? Assim, não diria um troféu quando ganha guarda, mas ela se sente como, né? Meu pai luta para ficar comigo, porque ele me ama, né, ele quer ficar comigo, ou porque ele não vai ter que dar aquele dinheiro para minha mãe. A minha mãe, ela está comigo porque ela me ama, ou porque o meu pai vai ter que dar aquela pensão, aquele valor, né? Então, isso para uma criança desde muito cedo entrar em contato, isso defaga aí inevitavelmente uma depressão, né? Uma autoestima baixa e começa o processo de comprometimento da saúde mental dela. Que hoje... Ela não suporta. Ela não suporta. Ela não tem estrutura. Tanto que você vê, ela vai engordando porque ela tem que dar conta, ela tem que aumentar esse corpo para dar conta dessa demanda desse pai e dessa mãe, entendeu? Então, eles estão... E a gente precisa se sentir amado. Então, você se sente amado, né? Então, você vê uma disputa de pensão, né? É por dinheiro, né? Então, isso afeta muito as nossas crianças hoje. Agora, quando nós falamos de um adulto jovem, um jovem de 25, 26 anos, que a gente está vendo muito, 24, 25... E aí? Aí, a causa é a base, é também, na tua opinião, a questão que vem da família e aquilo desenvolve um gatilho e ele vai fazer isso ou já é uma outra causa? Já é diferente, vamos dizer. Existe até um nome, eu estou tentando lembrar, um nome que se dá para essa fase agora, depois da adolescência do jovem. Esse jovem, já com 25, 26 anos, que não quer sair de casa. Ele tem dificuldade de encarar a vida. É adultizante. É um termo que hoje se usa, né? Nós temos usado. Por quê? Primeiro que a definição profissional, o mercado, ele mudou, a vulnerabilidade é muito grande, né? E ele se sente inseguro, né? De enfrentar a vida, o mundo. Então, ele tem dificuldade de deixar os pais, né? É lógico que precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, né? Mas é como se ele não conseguisse, né? Se sentir capaz de construir a vida dele, de fazer escolhas por ele, né? Longe das seguras parentais, paternas. Agora, nós estamos no finalzinho do programa. O que você acha que poderia ser feito, assim, em rápidas palavras? É claro que é um assunto muito complexo. Para que pudesse estar dando, vamos dizer, o acolhimento a esses jovens. Sabe? Não são todos que têm acesso a consultórios, a terapias e tudo mais. O que precisaria ser feito, Leda, em termos de saúde pública? Isso aí, para mim, já é um problema de saúde pública. Não, é um problema de saúde pública. O que você acha que poderia ser feito? O que acontece? Em 2017, o Ministério da Saúde, né? Tem aquela lei da consulta pediátrica que estava aliando os riscos. Sim, sim. Já olhar na primeira infância, nos 18 meses iniciais, fazer uma análise, né? Dos riscos, de onde aquele bebê chegou, onde ele está, como que estaria a vida mental dele para se desenvolver? Que eu achei perfeito que aí isso é prevenção, né? Sim. Na consulta. Agora, é importante que se tenha serviços de saúde mental, infantos juvenil. Nós aqui, em Poços, não temos, né? Eu acompanho, né? Já trabalhei nessa área. Fora daqui. Fora daqui. Isso é muito importante. Conheço profissionais, colegas que continuam trabalhando, campanhas, trabalhos belíssimos. Aonde hoje, em Poços de Caldas, uma criança com depressão, ela vai? Um tratamento especializado, né? Não estou dizendo um profilático, um primeiro atendimento. Um tratamento mesmo. Mesmo. Aonde tem? Nós não temos. O Poços de Caldas não tem CAPSI, que é o CAPSI, né? Isso. Que atende criança e adolescente. Eu já trabalhei em CAPSI e trabalhava com jovens com tentativas de suicídio. E requer mesmo, né? É importante. Eu, assim, uma moça com tentativa de suicídio, eu vou ter que vê-la todo dia. É um serviço especializado. É um serviço especializado. Não tem essa coisa de atender ela e ela volta semana que vem. Não. Você tem que vê-la todo dia. E é importante dizer que existe recurso no Ministério da Saúde para isso. Sim, existe. Com certeza. Leda, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito, viu, as suas orientações, seus esclarecimentos. Espero que as pessoas aí realmente façam uma reflexão sobre esse assunto, né? E que as autoridades também procurem meios para ajudar nossos jovens. Não é isso? Muito obrigada, viu, Leda? Imagina. Obrigada a você pelo convite. A você quero agradecer o carinho da audiência e convidar você para na próxima semana estar aqui, junto conosco, fazendo esse programa que eu tenho certeza que faz diferença na sua vida. Até a próxima semana. Claro, se assim me permitir. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto